Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que pode deixar a boca um pouquinho maior do que ela é. Ó, a minha boca ela é pequenininha. Peraí, pequenininha. Ó, não tá sem nada. E eu vou pegar e deixar ela um pouquinho maior. Daí eu vou apanhar a diferença para vocês verem como é que fica, ó. Aqui tá sem nada. Ó, minha boca mesmo. E eu vou fazer então ela, vou mostrar para vocês como que eu vou deixar ela um pouquinho maior. Eu trouxe um espelhinho aqui para eu poder usar. Ó, vou usar um lápis de boca. Ó, e eu vou contornar ela. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Aqui. Se acham que vocês vão conseguir ver melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contornar ela. Sempre um pouquinho mais do que a marquinha que ela já tem, ó. Não muito, para não ficar feio também, né, pessoal? Ó. Bigode. Tá gritando aqui para tirar. Aqui embaixo, mesma coisa. Ó, roquinha abaixo da linha que já tem a boca. Pouca coisa, gente. Não faça muito, porque senão vai ficar girado. Aqui eu não vou fazer o arquinho. Eu vou passar um pouco reto. Que assim dá um pouquinho mais de volume. No base, aqui, ó. De cima. Então, ó. Vou passar reto aqui, ó. Eu não vou fazer o arquinho que a minha boca tem. Daí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar um lip tint. Não vou passar batom, batom. Um lip tint também já se consegue, ó. Vou dar umas gotinhas. Aqui. Faça assim. E vou dando uma passadinha aqui, ó. No meio. Ó, o tamanho que já está a minha boca. E vou contornando aqui com o lip tint. Ó, como que já está dando uma diferença. Eu venho e faço um contorninho com o lip tint, ó. Ó, como que já está ficando. Agora eu vou vir com o gloss. Deixa eu ver se está certinho. Agora eu vou vir com o gloss. Que o gloss, ele dá um pouquinho mais de volume pra boca. Ó, eu vou passar esse gloss aqui. Eu venho dizendo, é um brilhinho labial. Ó. Super baratinho. E o lip tint que eu estou usando, que eu mais uso. Vocês veem sempre nos vídeos eu usando. É esse aqui da Belle Ferme. Ó. É maravilhoso esse lip tint. E, nossa, dura tanto tempo. Porque ele rende muito, ó. Esse aqui. E o lápis que eu estou usando, que já está sujo aqui, miserável. É da Belle Ferme também. Belle Ferme. Ó. É a cor 2. Vou focar. Cor 2. Top também. Então agora eu vou passar esse brilho. Em toda a boca aqui. Quem quiser passar outro brilho, outro gloss, né, na boca, é só passar também. Ó, a diferença que dá. Esse aqui está rebocado. Ó. Já dá uma diferença, né, pessoal? O que tal? Ah, ó. É dentro de sujo. Que nódio. Críndios. E vocês não falaram nada, né, ó. Misericórdia. Acho que saiu, né, esse negócio dele. Deu uma diferença, né, pessoal? Fica um pouquinho mais... Volumosa, ó. Então, pessoal, ficou assim. Ah, eu gostei. Dá sim uma diferença, claro, que não vai dar uma diferença como se fosse feito um botox na boca, né? É, feito o preenchimento labial. Mas esse truque aqui já ajuda muito, muito, muito. Claro que você não vai fazer tanto assim em cima pra ficar tão aparente que você fez, né, um contorno demais à boca. Mas acho que esse aí ficou jóia. Tirei esse negacinho que tá aqui me incomodando. Que vocês não me falaram que eu tava, tá? Ai, que vergonha. Mas quem riu... Tá manchinha no meu dedo. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não é inscrito no canal, corre se inscrever. É bem facinho, pessoal. Ajuda a gente a chegar à meta de mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. E deixa aquele like que ajuda muito. Comenta aqui ideias de vídeo. Que eu tô amando receber ideias de vídeos de vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.